Música Olha já por volta do meio dia de segunda-feira a polícia militar, uma guardição comandada pelo sargento Nath recuperaram umas joias roubadas em uma residência que foi arrombada no final de semana aqui na rua Antônio Lobo e a polícia militar conseguiu recuperar essas joias Como vocês podem observar, nós vamos entrar aqui na delegacia, vamos mostrar as joias que foram recuperadas pela polícia militar comandada pelo sargento Nath, isso aqui é a guarnição Como vocês podem observar aqui, as joias que foram roubadas, como vocês podem observar na residência que foi arrombada na Antônio Lobos, cordões e entre outras coisas que foram encontradas também, segundo informações, também foi roubada da residência a aproximadamente 400 reais e a polícia militar chegou a recuperar toda essa joia, mas o dinheiro não apareceu e o principal suspeito é o Harrison, ele que teria entrado pelo fundo do quintal, entrado até a residência e levado tudo isso o irmão dele entregou a joia que estava na residência dele e o Harrison está desaparecido, ninguém sabe o paradeiro dele Se você souber onde o Harrison estiver, entre em contato com a polícia militar ou com a polícia civil Já foi confirmado que foi ele que teria roubado na residência na rua Antônio Lobo Ainda na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com o sargento Nath Na tarde de ontem tivemos esse arrombamento na rua Antônio Lobo, que aconteceu ali entre o intervalo das 14h às 16h e hoje ao tomarmos conhecimento, uma vez que fomos acionados pelas vítimas, elas acabaram declinando a fome que aconteceu bem como o suspeito, que seria o vizinho Achamos conveniente fazer uma abordagem a esse suspeito e ele acabou confessando que a prática delitosa toda foi de responsabilidade de seu irmão mas que ele possuía em sua residência uma parte das joias Ele acabou declinando o local onde estava escondido e acabou entregando que é esse material que vocês puderam registrar Porém, a vítima, ao fazer reconhecimento do material, acabou falando que isso não deve corresponder a algo em torno como um terço do que foi levado, isso só em joias Temos aí uma quantia de dinheiro que foi levado, dois sacos de moeda Enfim, tudo isso, ele acaba responsabilizando seu irmão Daí, efetuamos buscas com relação à tentativa de localizar esse irmão dele Porém, não tivemos êxito, porque ele já tinha saído cedo de sua casa E a gente acredita que ele esteja escondido ali pelo bairro Setúbal E aí, sargento, o ladrão teria utilizado uma ferramenta para cortar o cofre, não foi? Sem dúvida, o cofre, ele foi violado A casa foi invadida pelos fundos Tiveram um sistema de monitoramento do circuito interno todo comprometido Uma vez que foi cortada toda a ligação Como a própria vítima falou, parecia algo feito por pessoas que conheciam bem a sua residência E realmente, uma vez que esse indivíduo que entregou parte do material Falou que trabalhou uma época com essas vítimas na empresa deles, que é do lado Quer dizer, o que entregou o irmão, o que encontrou e entregou as joias Também já trabalhou nesse local Positivo, por isso que a gente acredita que eles realmente conheciam bem a residência Bem como a forma que chegaram lá Uma vez que são casas vizinhas, em que o acesso existe pelos fundos Música Música Música